E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes UFC galera Então família, hoje vamos ver 5 jovens jogadores brasileiros que podem se tornar melhor do mundo no futuro Vocês sabem que a escola do futebol brasileiro forma muitos jogadores Mas esses que vocês vão ver hoje, rapaz Mano, só que era incrível que quem sabe podem até se tornar melhores do mundo antes que o Neymar E pra começar temos o Arthur, jovem revelado pelo Grêmio que hoje defende as cores do Barcelona Apesar da maioria dos melhores do mundo serem atacantes O Arthur mesmo sendo volante tem capacidade de conseguir essa proeza Pois outros meios brasileiros do Barcelona já foram eleitos melhor do mundo Rivaldo em 99 e Ronaldinho Gaúcho em 2004 Além disso, o estilo de jogo dele agrada muito os europeus Toques rápidos, com muita triangulação e com uma técnica incrível pra conduzir a bola Arthur é titular do Barcelona, camisa 8 e tem muito potencial de crescimento Até porque só tem 22 aninhos Outro meia brasileiro que pode vir a se tornar melhor do mundo é Lucas Paquetá do Milan Lembrando que já tivemos outro meia brasileiro que foi eleito o melhor do mundo pelo Milan O Kaká Lucas Paquetá vem impressionando a todos desde que fez sua estreia pelos roçoneiros O cara vem mostrando muita personalidade Às vezes até assumindo a responsabilidade só pra ser nas partidas O Paquetá tem apenas 21 anos e o potencial dele pra crescer daqui a 5 anos é impressionante Esse pra mim é um dos que tem mais chances de realmente ser melhor do mundo um dia Também né, depende um pouco do Milan Vamos melhorar aí um pouquinho o elenco e tal pra ajudar né E o próximo grande brasileiro que tem chance de ser eleito o melhor jogador do mundo futuramente Na verdade ele se naturalizou brasileiro agora eu acho né véi Porque só agora que o cara foi convocado Eu tô falando obviamente do David Neres do Ajax Desde que chegou em 2017 ele se tornou titular absoluto Somando dribles surpreendentes literalmente de videogame E ainda conseguindo anotar seus golzinhos de vez em quando Recentemente ele teve uma atuação de gala em pleno Santiago Bernabéu Com direito a um golaço e tal Mas pra almejar realmente ser melhor do mundo Ele tem que sair do Ajax e jogar ou na Premier League ou em um dos gigantes da Espanha Porque mano no Ajax não dá sério É um bom time e tal Mas pra ser eleito o melhor do mundo E o próximo BR que tem chances de quem sabe um dia vinha se tornar o The Best É Vinícius Júnior do Real Madrid Desde as épocas das categorias de base do Flamengo Já dava pra ver que o jeito dele de jogar é diferente Tanto que o gigante Real Madrid o comprou por um valor milionário E desde que fez sua estreia na equipe principal O Vinícius vem mostrando que pode crescer muito O potencial é óbvio que ele tem Mas agora ele precisa de números Marcar mais gols e dar mais assistências Porque isso tudo conta na hora de ser visto como um dos melhores E por fim esse aqui eu coloco muita fé que vai elevar o nível de sua carreira na próxima temporada Richardson do Everton Quando eu falo elevar o nível é deixar o Everton e ser contratado por um dos gigantes ingleses Richardson é um atacante externo que pode jogar como central Ele tem muita qualidade e sabe fazer infiltração entre os zagueiros como poucos Finaliza quase sempre bem as jogadas e tem faro de artilheiro Dá pra ver que o cara é diferente E mais uma vez eu volto a repetir Se ele quiser realmente almejar ser um dos melhores atacantes do mundo Ou ser o melhor do mundo Ele precisa deixar o Everton em partir rumo a um time que vai lhe dar suporte pra isso Que ele vai poder conquistar títulos grandes e aumentar seus números E lembrando também a vocês que não é porque eu não coloquei o cara aqui na lista Que ele é pior ou melhor do que qualquer um desses que estão Então, mano, tem muitos jogadores brasileiros bons jogando na Europa Jogando até aqui no Brasil que tem bastante qualidade e que também pode ser melhor do mundo Eu não coloquei os na lista porque são apenas 5 E esses são meus 5 preferidos no momento Então família, se vocês curtiram o vídeo de hoje Não se esqueça de comentar aí embaixo qual desses que você acha que vai ser eleito o melhor jogador do mundo E também se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like E compre em Fute Outlet, mano, compra logo, filho Por hoje é isso, grande abraço do Francesco É nóis Fui